E o Jornal da Pampa começa falando de um dos crimes que a cada dia tem aterrorizado ainda mais a população. A insegurança no transporte coletivo. Assaltos, violência, ameaças e muito medo. É o que passageiros relatam após tantas ocorrências e a falta de segurança. Pois hoje, a polícia prendeu um jovem de 22 anos, suspeito de liderar uma quadrilha que assaltava ônibus aqui em Porto Alegre. Em janeiro, outros três integrantes do mesmo grupo criminoso já havia sido detido. O criminoso é suspeito de mais de 20 assaltos a coletivos. O jovem de 22 anos seria líder de quadrilha especializada em arrastões em ônibus. Ele foi preso durante uma operação da polícia civil na zona leste de Porto Alegre. O sujeito era investigado desde outubro do ano passado. Em janeiro, três integrantes já haviam sido presos. Agora foi a vez do líder da quadrilha. Veja no vídeo. O grupo ingressava nos coletivos e permanecia sentado durante certa parte da viagem. Após o comando do líder, todos começavam a saquear os passageiros. A área de ação da quadrilha era a avenida Nilo Peçanha, na zona norte da capital.